O que é fazer, não é verdade? Estou a chegar, estou a chegar. Isso, que noob. Diga até o pé de mim. Ah pá, então mal a vida. Ah, obrigado. Anda cá, sua porca. Isso foi lindo, meu. Isto foi lindo. Não vi nem streamar. Eu estou a streamar, não preocupes. Mata o gajo. Bonito. Faz a quadra. Quadra, quadra, quadra. Flash, flash.